Fala Galicinária, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente ta gravando até A gente vai ficar até nove horas aqui Né Pedro? É, mas vai ter que sobreviver aqui fora A minha mãe ta ouvindo muito lá Olha Olha o canto de coisa Aqui é o kit de sobrevivência Mas é isso que é pra fazer grava A gente tem uma maçã Uma maçã Se a gente quiser cortar uma faca A gente tem água Porque vocês estão pensando A gente é doido que a gente não pegou água E também a gente tem Uma esbolaca aqui É É É porque a gente Uma pra cada um Tem o mesmo tanto Então Agora a gente Ta pensando que o morcego vai aparecer Galera, vocês estão vendo aqui? É E aqui a gente tem MM de verdade Olha o bigode Galera, vocês estão pensando que aqui não tem MM é? Eu sei que vocês não estão ouvindo Vocês não estão precisando ouvir Aqui a verdade Ai, peraí Ai, você colocou tanto Pedro É o que tava muito forte Não, não, não Eu sei doido Porque Não, não, não É muito, hein? A gente vai precisar comprar mais um Pro kit de sobrevivência A gente vai ficar até amanhã É melhor, né Pedro? É, então bora E aqui eu vou mostrar a minha cama E olha a minha É a nossa mesa A minha É a nossa mesa E agora a gente tá com tudo aqui, ó Mas que a gente quiser fazer Ouça, peraí Que a gente quiser fazer uma